Eu disse na semana passada que queria tentar soltar o Netflix Dicas todas as sextas-feiras pra você saber o que assistir na Netflix no fim de semana. Então lá vamos nós de novo. Vale lembrar que os filmes que estão no catálogo da Netflix entram e saem o tempo todo dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, pode ser que alguns dos filmes citados não estejam mais disponíveis. Vale lembrar também que o Nerd Rabugenta não dá dica ruim. Nesta semana eu vou colocar na lista alguns filmes que se passam em um ritmo mais frenético do que o normal. Operação Invasão. Operação Invasão é um filme indonésio de artes marciais que chuta bundas, espirra sangue, atira pra todo lado e consegue ainda ser um pesadelo claustrofóbico enquanto a gente vê o povo se matando pra todo lado. Uma equipe da SWAT fica presa em um prédio cheio de bandidos e isso é tudo que você precisa saber da história. A ideia aqui não é se aprofundar nos personagens, ser sutil, criar situações geniais, porra nenhuma. É acelerar as cenas de ação empurrada numa velocidade absurda e fazer o espectador se divertir sem piscar. Eu costumo dizer que eu não me importo com gêneros de filmes desde que eles sejam bons, e Operação Invasão é um daqueles filmes ótimos que todo mundo precisa ver um dia na vida até a sua mãe. O sucesso gerou uma continuação que não está disponível na Netflix, que é boa, mas que não chega nem perto do original. O filme fez tanto sucesso que vários atores foram convidados para participar de Star Wars Episódio 7, são aqueles malucos que estão atrás do Han Solo naquela cena que tem um monstro alienígena dentro da nave lá no espaço. Operação Invasão é de 2011. Em 2012 Hollywood pegou o roteiro, deu uma requentada e criou o filme Dread, Juiz do Apocalipse, que está disponível na Netflix. Depois de assistir a Operação Invasão, assista a Dread só para você comparar. Headhunters, um trailer norueguês sobre a imoral arte do roubo. Headhunters é um filme incrível, divertido e extremamente motherfucker. Começa como um filme policial básico, como se fosse dirigido pelo Brett Ratner, e termina uma maluquice que poderia estar na mão dos irmãos Coen ou do Sam Raimi. O personagem principal é o Roger, um caça-talento de uma empresa durante o dia e ladrão de arte à noite para agradar sua linda esposa. O seu último trabalho parece fácil, aí tudo se complica e de repente as coisas saem de controle, a gente sai MUITO de controle. Eu poderia falar mais sobre o enredo, mas aí teria que fazer alguns spoilers e confie em mim, você não vai querer spoilers. Vale dizer que o Nikolai Koster-Wandau, não sei se esse é o nome dele, o Jaime do Game of Thrones está no filme, e estão dizendo por aí que vão fazer uma versão americana desse filme, e a minha dica é, assista a versão original antes que Hollywood estrague tudo. O Retorno dos Mortos-Vivos. Em 1968, George Romero lançou, junto com John Russo, o filme A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme que definiu o gênero de zumbis até então. Na década de 70 os caras brigaram e nos anos 80 eles passaram a dividir o nome dos filmes de zumbis. O Romero ficou com The Dead, Madrugada dos Mortos, Dia dos Mortos, Terra dos Mortos, Diário dos Mortos, e o Russo ficou com Mortos-Vivos, O Retorno dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos, Outra Noite dos Mortos-Vivos e agora está para lançar A Fuga dos Mortos-Vivos. Enquanto as continuações do Romero, por mais toscas que fossem, eram mais sérias, as continuações do Russo tiravam sarro com a seriedade dos zumbis. O Retorno dos Mortos-Vivos, de 1985, é muito mais uma comédia do que um filme de terror. Um produto químico do exército americano é descoberto dentro de um barril em um necrotério. Dois idiotas fazem merda e o filme começa, tirem as crianças da sala. Os zumbis são impagáveis, para mim os melhores zumbis que já apareceram na tela do cinema, e os atores, puta que pariu. Os caras entraram na brincadeira e eles entregam algumas das atuações mais exageradas de todos os tempos. Se você quer apenas desligar o cérebro e dar boas risadas, essa é a pedida. E mesmo sendo comédia, ele senta em cima de The Walking Dead, que parece um passeio no parque comparado com o Retorno dos Mortos-Vivos. O filme foi dirigido por Dan O'Bannon, apenas o criador do Alien, e o seu maior problema é ser curto demais, ele termina e a gente fica com vontade de querer ver mais. O Fantástico Senhor Raposo é uma fábula sobre as aventuras de uma raposa rebelde agitada que coloca os seus dias de curtição de lado para fazer o que os pais precisam fazer, ser responsável. Wes Anderson é um dos grandes diretores da atualidade, um ótimo contador de histórias, fábulas, histórias deliciosas que não tem como não gostar, ele é um dos meus diretores favoritos. Quem assistiu ao Grande Hotel Budapeste, ao Moonrise Kingdom, sabe do que eu estou falando. Não sei o motivo, mas parece que a tendência é ver O Senhor Raposo como um filme menor do Wes Anderson. E não é. Talvez pelo primitivismo, já que a animação é grosseira, é simples, não tem frescura, não tem efeito especial. Para mim é isso que deixa o Fantástico Senhor Raposo muito mais gostoso de ver. Ele foge completamente do universo da computação gráfica que tomou conta da animação nesse século. É quase que um alívio para os olhos. E não pense que por ser animação é para criança, não pelo contrário, eu até acho que a maioria das piadas funciona melhor com os adultos. Assista Legendado, com as vozes de George Clooney, Bill Murray e Mary Streep. Até aqui as dicas eram de filmes acelerados frenéticos, então eu vou desacelerar e trazer a sua vida de volta a um ritmo tranquilo, veja essa pérola. O Sushi dos Sonhos de Giro A ideia de fazer vídeos com dicas de filmes para ver na Netflix tem que abranger todas as áreas, então é óbvio que vou colocar uns documentários aqui de vez em quando. Se você gosta de filmes e séries tenha em mente que é preciso assistir a todo tipo de filme para aprimorar sua sensibilidade. Quer coisa mais sensível que o paladar? O Sushi dos Sonhos de Giro é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida, e não importa se você gosta ou não de sushi. Apesar do nome, esse não é um documentário sobre comida. O mestre do sushi, Jiro Ono, de 85 anos, toca de maneira incansável o seu internacionalmente renomado restaurante, Sukiyabashi Giro. O primeiro restaurante de sushi a receber três estrelas do Guia Michelin, um dos guias gastronômicos mais importantes do mundo. O documentário joga o espectador na milenar cultura japonesa e coloca a paixão e o coração na boca, e deixa muito claro que para chegar à perfeição não é fácil e pode levar toda uma vida. Como eu disse, parece um simples documentário sobre sushi, mas é muito mais que isso. Tem algum filme que você gostaria que entrasse nessa lista de dicas para a Netflix? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. Se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é aquele botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, vai aparecer ao lado uma engrenagenzinha. Clica nela, vai abrir uma janela pop-up, seleciona a caixa de enviar para mim todas as notificações deste canal e pronto. Se você assiste ao canal no smartphone, é mais ou menos a mesma coisa. Você clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho ao lado, você clica no sininho, vai aparecer uma pop-up que pede para você ativar as notificações, você ativa e pronto. Seja no seu navegador, seja no seu celular, é isso, clicou, marcou, ativou, pronto. E você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. E agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal. Clique aqui e seja apoiador do canal Nerd Rabugento, que é o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é o meu público. Eu estou com um problema. Eu quero agradar a todos os públicos com essas dicas da Netflix. E eu acho que deve entrar, nem que seja de vez em quando, um romance para os casais assistirem juntinhos. Mas é difícil escolher um romance para colocar, principalmente os romances que estão disponíveis no catálogo da Netflix. É tudo a mesma coisa, são todos iguais, contam a mesma história, quem viu um, viu todos. Um casal improvável se conhece de maneira peculiar, descobre que eles se gostam, que tem alguma coisa em comum, acontece alguma coisa depois da metade do filme que os separa, no final eles descobrem que não importa o que aconteça, eles são feitos um para o outro e eles vivem felizes para sempre. Sério, essa é a história de 90% dos romances disponíveis na Netflix. Se você tiver uma dica de um filme de romance que fuja dessa fórmula batida, deixa nos comentários por favor.